Na tarde de ontem, a Polícia Militar aqui do município de Breves realizou rondas nas escolas do município e na ocasião disponibilizou de uma super palestra para os alunos da escola Santo Agostinho. Tenente Coronel Moraes, gostaria de pedir para o senhor falar mais para a gente sobre essa iniciativa da Polícia Militar aqui no município de Breves, que inclusive já são rotineiras. Bom dia a todos. A Polícia Militar do Estado do Pará tem algumas vertentes de trabalho. Uma é a ação preventiva por meio do policiamento ostensivo fardado e outra é aquela ação mais repressiva quando ocorre algum ilícito penal em que exige a ação imediata da Polícia Militar. Nessa nossa ação preventiva, que é realizada pelo nosso policiamento ostensivo fardado, temos também a ação, a gente chama de uma ação primária, uma ação de prevenção primária que é feita por nossos policiais aqui do município. Então, a gente faz palestra nas escolas, a gente aplica o nosso programa educacional de resistência às drogas e violência. Nesse ano, nós estaremos nas escolas municipais e além das rondas preventivas em todas as escolas do município aqui de Breves. E esse trabalho continua durante todo esse período? Exatamente. Nós temos uma programação e essa programação vai ser concretizada. O PROERD, por exemplo, a gente já vai estar aplicando já no segundo semestre aqui em Breves, nas escolas do quinto ano. São muitos alunos atendidos. Durante as nossas palestras nas escolas, são voltadas não só para o público interno, escolar, mas também para os pais dos alunos, que foi justamente essa palestra em que o nosso grupo de prevenção ativa esteve nessa escola para proporcionar essa palestra aos pais dos alunos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí